Esse boom, na verdade, é busca mesmo por um esporte novo. O pessoal gosta muito de futebol, mas tem sempre uma busca maior, entendeu? Atualmente, o brasileiro está acompanhando bocha, está acompanhando patinação no gelo, entendeu? E o futebol americano já é um esporte que já vem crescendo muito, muito. Talvez pela garra, talvez pela vontade de se jogar, por toda aquela coletividade. Passa atrás e embaixo. Vambora. Embaixo, Ueli. Vamos. Vamos, Ueli. Vamos, Ueli. Vamos, Ueli. Vamos para o jogo, Ueli. Funciona, hein? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Você precisa de muita automotivação, você precisa de muita determinação, você precisa de muito foco, muita concentração, entendeu? Muito companheirismo, humildade e entrega. E isso são coisas que, no dia a dia, transformaram a minha vida. Na minha vida profissional, na minha vida pessoal, o esporte fez com que eu tivesse um tipo de conduta, um tipo de disciplina muito mais correta, em todos os aspectos. tem que ajustar, tem que ajustar a proteção para que ela faça isso. O futebol americano aqui no Brasil está crescendo muito. Desde que eu comecei a jogar, até agora está uma diferença muito grande. é um esporte que atrai muita gente. Desde o cara grande, gordo e pesado, ao magrinho, que acha que não tem como jogar nenhum esporte, nem praticar esporte coletivo. No futebol americano, você se encaixa em alguma posição. Ou você vai jogar na defesa, ou no ataque no time de especial. Você pode ser um cara fraco, mas que chute bem. Você vai ter a sua oportunidade de jogar. Não precisa ter muita força, basta saber jogar. Você vai aprender, é muito tranquilo para qualquer pessoa jogar de qualquer idade.